Com a chegada do outono e logo vem o inverno também, aumenta a incidência de doenças respiratórias e crises alérgicas, viu? O tempo seco tradicional neste período do ano é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento dessas doenças. Porém, algumas dicas são importantes para evitar esses tipos de infecções. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Nessa época do ano é normal ver postos de saúde lotados devido a doenças respiratórias e agravamento das alergias. A falta de umidade do outono e inverno é o cenário perfeito para o crescimento dos casos dessas infecções. Segundo o médico pneumologista Douglas Borges, Três Lagos está com a situação controlada. No entanto, esse período do ano é propício para o desenvolvimento dessas infecções e crises respiratórias. Agora com a chegada do outono aí a gente já começa a ter um pouco mais de evidência das doenças respiratórias, né? Então nessa época já o clima começa a ficar mais seco, dá uma esfriada, uma queda na temperatura e com isso daí a via aérea exige um pouquinho mais de cuidados, né? Nessa época do ano se tornam mais comuns as infecções respiratórias, as crises de alergia, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial aí com a nossa respiração. De acordo com o pneumologista, tomando esses cuidados básicos você não desenvolverá problemas respiratórios e logo não precisará vir a um posto de saúde para tomar cuidados médicos. Agora a gente recomenda de imediato uma boa alimentação, uma boa hidratação, né? E tirar aqueles cobertores, edredom que está no guarda-roupa lá há um bom tempo, acaba acumulando um pouquinho de poeira. Aí a gente colocar para lavar, tomar um sol, então são medidas assim que tem bastante eficácia. O especialista trabalha para a Prefeitura de Três Lagos e está na linha de frente do combate a esses tipos de doenças. A tendência agora no inverno, segundo ele, é aumentar a demanda. Ainda está normal, né? O nosso clima aqui não é o clima ideal para o alérgico, né? Mas agora já começa um pouco mais as consultas, as visitas ao pronto-socorro dos pacientes, principalmente os pacientes alérgicos. A gente acabou de sair de uma pandemia aí, então está todo mundo tomando bastante precaução e se cuidando, se alimentando bem e cuidando da própria saúde. Então isso aí acho que está ajudando um pouco. Mas o pico mesmo é no inverno, aí aumenta as consultas em pronto-socorro, urgência e emergência, aí a coisa complica um pouquinho. Mas por enquanto, tanto lá no centro de especialidade quanto nos nossos consultórios aí, está tranquilo. A sabedoria popular também tem a ensinar. O aposentado Valdomiro Macedo é nascido e criado em Três Lagos. Portanto, sabe como enfrentar esse período de estiagem. Segundo ele, quando a umidade tende a cair, ele aplica algumas medidas para melhorar o ambiente em casa. O ar está seco, né? A gente tem que procurar em casa, a gente tem o costume de tomar todos os cuidados cabíveis, tá? Aproveitar bem a sombra em casa sempre, na sala ter alguma coisa de umidade, talvez uma bacia com água, uma toalha molhada. A gente tem no quarto, tem aquele aparelho que solta aquela fumacinha, aquela umidade. Então, a gente tem nos cuidados impossíveis, porque o ar está seco, a gente tem que cuidar da respiração, da saúde, porque saúde em primeiro lugar. O exemplo do seu Valdomiro também é seguido pela dona de casa, Marilza. Bom, na minha casa eu tomo muito descuidado. Eu coloco uma toalha molhada, assim, na guarda da cama, passo o pano, limpo bem limpado. Inclusive, é isso, os cuidados que eu tenho, né? É o que todo mundo acha que tem que ter, por causa dessa umidade, da poeira, que é demais. Nossa, eu detesto poeira. É tanto que eu vivo limpando, sabe?